Construí minha casinha na beira de um ribeirão Ali eu vivo feliz no meu pedaço de chão Levanto de manhã cedo, vou pra beira do fogão Depois que eu faço um café, vou tratar da criação Galinhada no terreiro, muito porco no chiqueiro No pasto meu alazão Ali eu vivo contente, sou um caboclo folgado Tenho minha esposa amada, que está sempre do meu lado Me dando apoio em tudo, me sinto realizado A coisa que eu mais gosto, quando eu subo pro cerrado Ouvindo a passarada, cantando em revoada Meu recanto é abençoado Meu sítio é muito pequeno, mas tenho muita fartura Colho o mirim, engordo o porco, pra garantir a gordura Pranto arroz no banhado, na horda muita verdura No engenho moa a cana, pra fazer a rapadura Pra tossar o meu café, acredite se quiser É mesmo uma gostosura Aqui vivo sossegado, de Deus tenho a proteção Não dependo de ninguém, sou empregado e sou patrão Tenho meus filhos criados, com boa educação Antes de ir pro serviço, faço a minha oração Quando é de tardezinha, volto pra minha casinha Com Deus no meu coração Lá na frente também tem outra porteira Que vai pra outra fazenda Ó, pra vocês verem, ó Bem estilo aqui de Minas Gerais mesmo Aqui tem uma mangueira Vou chamar aqui, acho que a entrada é aqui A porteira aqui Ô, de casa Ô, de casa Ô, bom dia Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e o senhor? Bem, pode chegar O senhor que mora aqui? Sou eu mesmo O senhor dá licença? Vou ficar à vontade Falou, patrão A porteira é aqui Ó, papai O negócio de filmar é coisa antiga mesmo, hein Dá licença pra nós aí Pode chegar aí Fica à vontade Tudo bem, senhor? Bom Vou chegar filmando a casinha aqui, ó Ó, gente, a casinha dele que bacana Tá nada, rapaz Tá bonito assim, ó Viu o lugar bom, né? Faz tempo que o senhor já mora aqui ou não? É, em 18 anos que eu tomo de conta É, 18 anos? É Rapaz Então, pra 19 anos 19 anos Mas tava dando umas voltas aí Falei, vamos procurar alguma chaca, algum sítio pra nós filmar Aí achamos o seu primeiro, logo cedo aqui Beleza O senhor deixa a gente filmar aqui? Pode filmar Pode filmar? Eu acho que pode, não tem problema não, né? Então, tá A gente vai filmar o dia a dia do senhor É pra ver a natureza, né? Pra ver a natureza, é? Só vai filmar O cara da roça mesmo é que é lutador, né? O trabalhador rural Isso Só deixar a gente ficar até umas horas com o senhor aí Filmando, filmando um pouco É bom você vir aqui uma hora Assim que ele tiver uns animais por preso Ah, sim Tô, dá licença Vamos ficar à vontade aí Filma aí Vamos tomar café Vamos tomar um cafezinho aqui, gente Tá chegando tomando café, ó Olha o banquinho deles aqui, ó Eita, já deu um cafezinho mesmo aqui, já? Aí, ó Já tá dentro da cozinha Dentro da cozinha já Ó, o fogão ali já tá aceso Já pôr o feijão pra cozinhar e... Aí sim O senhor levanta cedo Levanta cedo Cinco horas da manhã eu já tô em pé O senhor tira leite também aí? Tira, eu tiro um pouco de leite Tira um pouco de leite? Tira uns dez litros de leite Faz requeijão Ah, faz requeijão Vendo na feira Ó, o senhor vai na feira aí? De vez em quando eu vou É quinze, quinze dias Eu vou tentar eu ver Hum, vender o queijo na feira Vender o queijo Amanhã é o dia de eu fazer o requeijãozinho Que é sexta, né? Vendo que eu vi que o pastor mora sozinho? Mora só, tem um menino que tá mais Ele tá ali no fundo do quintal Arrancando feijão Ah, entendi Arrancando feijão É, e tem meu filho que vem pra cá Agora mesmo ele tá ali Hum Filma aqui um tamborzinho De cor leite Aqui é o tambor pro leite Aqui é o quadrozinho De filar Curtindo o leite lá E a traia do curralo Traia do curralo De trabalhar Daqui a pouco faz um produto Bacana Fervendo uma avenha aqui Pra fazer um café É, e também É Tem um forno Passar um banho de queijo Deixa eu filmar aqui Um pouquinho pra dentro Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui Gente Pode filmar Tem até a casa da roda Ó Que bacana O quintalzão aqui gente Vai lá pra baixo Patrinha, né Vamos filmar lá desse lado Aqui pra vocês verem Ó O pessoal que já mora aqui Em Minas Gerais, né Vai sentir saudade Do lugar, né Quantas pessoas já Não moravam no interior E hoje moram na cidade, né E não pode Tá desfrutando Dessa riqueza aqui Pra mim é uma riqueza Simplicidade, né Ali tem uma mangueira Aqui é um lugarzinho Pra eles Sentarem Embaixo da sombra Pra ter um papo com a família, né Desculpindo a vaca Depois a gente vai filmar mais Lá no próximo vídeo A gente vai ficar muito cumpridão O vídeo, beleza? Acabei de chegar aqui agora Vou lá conversar com o senhor um pouco Depois a gente vai filmar O dia a dia deles Aí vocês acompanham No próximo vídeo, né Vai ser um primeiro da sequência Talvez a gente fique até o dia inteiro Aqui filmando As atividades dele Beleza, pessoal? Depois assista o próximo vídeo Até o próximo vídeo Deus quiser Deus abençoe Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau